Vamos ver qual a menor velocidade é possível dentro do Brawl Stars. Começando aí com o bloco vermelho e o acessório da Bea, vocês podem ver que já é bem lento. E no próximo nível vou adicionar mais três coisas, beleza? Que é aí agora a ult do Spike, o acessório do Crow e a ult de lentidão do Shester. Será que diminuiu mais ainda a velocidade, mano? Vamos perceber melhor agora no último que eu vou estar adicionando a bolha da Bibi, o acessório do Squeak, acessório do Barley e a torreta da Jessie, mano. Isso aí tá tão lento que eu não consigo nem me mover direito. Se gostaram desse vídeo, se inscreve e deixa o like aí, rapaziada.